Olá, garantir um serviço de qualidade aos usuários de transporte de passageiros e de cargas é uma das tarefas da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Uma das estratégias para educar quem não anda na linha é o bolso. Nos últimos três anos, triplicou a arrecadação de multas pela agência. No NBR Entrevista, vamos conversar com o Tito Queiroz, da Gerência de Inteligência e Planejamento da Fiscalização da ANTT. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá Carla, obrigado pelo convite e estar aqui conversando com vocês sobre a agência. Bom, para começar então, vamos explicar quais são as atribuições da ANTT. O que ela faz? Bem, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela atua em diversos setores da área de deslocamento de bens e pessoas nos modos terrestres. Por exemplo, o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, o transporte rodoviário de cargas, inclusive de cargas perigosas, tá? O transporte ferroviário de cargas e de passageiros também, né? As concessões rodoviárias das vias federais e também, inclusive, aí transporte multimodal, que envolve o deslocamento de cargas por mais de um modo de transporte, por exemplo, caminhões, trens, etc. E como é que vocês fiscalizam tudo isso? Bem, na parte de fiscalização de serviços de transporte de carga e passageiro, a gente tem várias formas de fiscalizar, porque são universos bem distintos, né? Você tem desde a fiscalização do transporte de passageiros, né? Que envolve a relação com os usuários, etc. E você tem transporte regular, que é aquele que você vai no terminal de passageiros comprar um bilhete de passagem, e aquele outro que você junta uma turma e contrata uma empresa para fazer um deslocamento para outro estado. Então, assim, o transporte regular, a gente atua nos terminais, porque as empresas atuam nos terminais, nas rodovias, a gente visita as garagens das empresas para fazer a fiscalização, na sede das empresas, etc. O fretamento, que é aquele outro que você junta um grupo para ir para outro estado, a gente fiscaliza mais nas rodovias, em alguns pontos estratégicos das nossas rodovias. Já no que diz respeito ao transporte de cargas, a gente faz uma separação importante aqui, que uma é a fiscalização do peso dos veículos de carga que se passam pelas rodovias concedidas federais, né? É uma fiscalização que ocorre em balanças de pesagem, onde a gente verifica se o peso que o caminhão está trafegando é abaixo daquele permitido por lei, né? E tem a fiscalização de outras exigências da legislação no que diz respeito a obrigações das empresas de carga com relação ao motorista, com relação a cadastro na agência para poder fazer esse transporte, etc. Esse tipo de fiscalização ocorre também nas rodovias e a gente tem feito agora uma estratégia de visitar as empresas e fazer fiscalização na própria dependência das empresas. Para fazer esse trabalho, vocês contam com a ajuda, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal? Como é que é esse trabalho no dia a dia? Sim, a gente tem algumas parcerias com alguns órgãos federais que nos apoiam e que merece destaque a Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos estadual, onde a gente passa a delegação de competência para esses órgãos nos auxiliarem. É importante destacar também que, dada a imensidão do nosso país e a grande quantidade de atribuições que estão a cargo da agência, a gente tem investido bastante na parte de fiscalização eletrônica. A gente tem projetos que visam dotar a agência de tecnologia para nos auxiliar na fiscalização. São os radares, por exemplo? Seriam equipamentos estilos radares, onde você teria espalhado nas rodovias alguns equipamentos que captariam a placa do veículo e fariam algumas checagens nos nossos bancos de dados e verificaria se a empresa está de acordo com a legislação. E isso, além da fiscalização propriamente dita, vai nos dar em suma informação para a gente fazer o melhor planejamento da própria fiscalização que é realizada pelos nossos fiscais. E em que fase que está esse projeto? A gente está na fase de finalização do termo de referência e já está fazendo cotações de preço para que a gente possa desencadear a fase de implementação do projeto. Bom, quais são as principais infrações cometidas nessas fiscalizações que vocês fazem diariamente? No que diz respeito ao transporte de cargas, a gente tem um volume muito grande de veículos trafegando com excesso de peso e nossas balanças têm detectado e têm coibido esse tipo de infração. Temos também algumas infrações no que diz respeito à ausência de cadastro do transportador de cargas junto à NTT e isso tem gerado algumas infrações também. No que diz respeito ao transporte de passageiros, a gente tem uma quantidade significativa de infrações devido ao tráfego de pessoas em ônibus que não tem autorização da agência. É um serviço público, depende da autorização da agência e a gente tem cada vez mais identificado e coibido essa prática, além de outras como alguns desvios de itinerário ou supressão de alguns horários pelas empresas que são devidamente identificadas por nossos fiscais e a gente faz as punições devidas. E nesse caso é um risco grande para o usuário, né? Uma empresa que não é cadastrada? Exatamente. É um aspecto que a gente vem reforçando muito junto à população, o perigo que é usar transportes não cadastrados. Vai desde o perigo de acontecer acidente, porque a gente não tem nenhuma garantia da segurança desse veículo ou do próprio motorista, se ele é capacitado para estar dirigindo esse veículo. E numa fatalidade que vem a acontecer e que não é rara que aconteça, o passageiro não é coberto pelo seguro de responsabilidade do transportador, que ocorre no caso das empresas que são devidamente cadastradas na agência. O usuário fica totalmente à mercê da sua sorte, não tendo suporte em prestação de socorro, tratamento médico, não é nada. Então nesse caso de fretamento de um ônibus para fazer uma viagem, quais os cuidados que o usuário deve ter ao contratar esse serviço? Ele tem que entrar na nossa página, na agência, na www.ntt.gov.br e verificar se é uma empresa devidamente cadastrada. Em sendo cadastrada, ela tem que pedir para que a empresa cumpra com os trâmites processuais para que a autorização de viagem, o papel que autoriza a empresa a fazer cada viagem, também seja emitido. Então ela tem que ter o cadastro e a cada viagem tem que ter um documento comprovando que ela está apta perante a NTT. Bom, voltando à questão da fiscalização, houve um aumento na arrecadação de multas, a que se deve isso? A gente pode afirmar que a NTT está fiscalizando mais? Sim, nós estamos fiscalizando mais e com maior qualidade. A gente tem investido nos últimos anos em muito planejamento e uso de informações de forma que a gente possa ter uma maior efetividade da fiscalização. Quando a gente vai a campo ou na sede das empresas, a gente vai com informações e vai direto naquelas possíveis infrações. Então isso já naturalmente gera uma quantidade maior de multas. E especificamente com relação à arrecadação em si, vale citar também que a gente investiu muito na estruturação do setor de processamento de autos de infração. Então a gente organizou melhor esse setor. A gente também investiu em uma solução em que as empresas se sentem mais pressionadas a honrar com compromisso com a dívida perante o Estado, que é a gente inscreve já na dívida ativa, mas também no Serasa, etc., de forma que a empresa começa a ter algumas dificuldades para prosseguir no seu negócio e não quitar esse débito junto ao Estado. Então essa estratégia de aplicação de multas, ela tem sido eficaz? Quando pega pelo bolso, aí as pessoas passam a cumprir as regras? Sim, isso é uma estratégia que a gente não pode abrir mão, nenhum órgão de fiscalização pode abrir mão. Em que pese a gente também investe em outras frentes, como por exemplo, o diálogo com o setor. Porque é interessante citar que o setor que a gente lida é muito heterogêneo. De que maneira? Tanto no setor de transporte de cargas como de passageiro, você tem desde empresas altamente estruturadas, com um suporte administrativo imenso, até empresas eminentemente familiares. E muitas vezes algumas empresas familiares não têm esse contato com a legislação que as empresas maiores têm. Então essa atividade de esclarecer o mercado regulado, de contactar, também é uma atividade efetiva que faz com que as empresas sejam mais aderentes à legislação colocada. Então não é só a punição, há também um trabalho educativo. Sim, as duas frentes são válidas e cada uma tem sua contribuição para que a gente possa ter um mercado regulado, aderente às normas colocadas, de forma que qualquer empresa possa competir de igual maneira. E o foco desse trabalho todo é sempre o usuário? A gente tem um cuidado especial com o usuário porque é o elo mais frágil nessa relação de consumo. Mas a agência reguladora, obviamente, também tem que olhar todos os aspectos do contrato. Então você tem contratos na área de carga, na área de passageiros, por exemplo, que estabelece as relações de consumo e toda a legislação. Então a gente verifica direitos e deveres de ambas as partes e tenta harmonizar essa relação de consumo, obviamente, atentando com mais cuidado para o passageiro, que é o elo mais frágil dessa relação de consumo. Bom, o senhor falou em relação de consumo, né? No caso do transporte aéreo, quando há algum problema de atraso de voo, enfim, o passageiro é ressarcido, a empresa tem uma série de deveres a cumprir. No caso do transporte terrestre, também funciona assim? Tratando aí do transporte que a gente chama de transporte regular, aquele do terminal que você compra o bilhete, o passageiro adquire esse bilhete e tendo algum atraso na sua viagem, ele tem alguns direitos. Em atrasos superiores a uma hora, o passageiro já pode reivindicar, receber o dinheiro de volta, né? E também, ou ser realocado numa outra viagem, etc. Em atrasos superiores a três horas, você já começa a ter os direitos de alimentação e pousada a serem fornecidos pela empresa que está dando causa ao atraso. A hospedagem, particularmente, no caso de ser necessário uma pernoite, etc. Então, o passageiro também tem todos esses direitos de suporte pelas empresas que são reguladas pela agência. Que avaliação é possível fazer aí do desenvolvimento do setor nesses últimos anos? Olha, o setor é um setor vital para a economia brasileira, né? O setor de transporte terrestre de uma maneira geral e é o que a gente tem visto dia a dia aí mais recentemente, a importância desse setor. E é um setor que a gente, a NTT, vem trabalhando com muita intensidade e com muito comprometimento para que esse setor se desenvolva cada vez mais, dando opções para o país de transporte, de carga e passageiros da maneira mais eficiente possível. É um setor estratégico hoje para o país? Não há dúvida. É um setor extremamente estratégico para movimentar nossas riquezas. Bom, de que forma que o usuário pode ajudar nesse trabalho de fiscalização que vocês realizam? Bem, o usuário, nós temos, no caso do transporte passageiro, nos principais terminais rodoviários do país, postos de fiscalização, o usuário pode, em tendo alguma dificuldade nos terminais, durante o embarque, alguma coisa, procurar os nossos fiscais. E também tem o canal de comunicação que é a nossa ouvidoria, que por meio do telefone 166, o usuário pode contactar, é uma ligação gratuita, ele pode registrar sua reclamação e pedir a intervenção da NTT em caso de dificuldades nessa relação de consumo. Quais são os desafios da NTT agora para o ano de 2014? Eu acho que um dos grandes desafios é adotar a NTT, no caso da fiscalização de serviços, de instrumentos eficazes de fiscalização dos serviços de transporte de carga e passageiros. Então, esse é o nosso desafio principal para esse ano e ainda mais, é aumentar ainda mais a questão de uso de dados e informações para o planejamento da fiscalização. A modernização, então, da fiscalização. Exatamente. Está certo, então. Muito obrigada, Tito, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e um bom trabalho para você. Obrigado, Carla. Estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página da NTT. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena AT